A Formação do Espírito Científico Artigo escrito pelo professor Ediard Dias de Vasconcelos Gaston Bachelard, 1884 a 1962 A respeito do conhecimento científico, o real é sempre uma luz projetiva cheia de sombras. Bachelard, Formação Científica com Sustentação Filosófica A revolução desencadeada pela teoria da relatividade de Einstein possibilitou na física uma iminente evolução sem parâmetros. A ideia fundamental analisada a crítica à concepção conservadora da ideia da evolução linear da epistemologia como método de fundamento epistemológico. Portanto, o desenvolvimento científico proposto por Bachelard realiza-se pela teoria da obtura permanente. Desse modo, o conhecimento não se faz por meio de proposições imediatas. Progride não linearmente, mas através da superação dos obstáculos epistemológicos, o que significa obturas permanentes. O primeiro obstáculo a ser superado é o que representa a opinião comum, a priori, em referência ao objeto e estudo. O segundo passo, o conhecimento científico, é formado de convicções primeiras, as quais devem libertar-se para o conhecimento poder progredir em direção à formulação do saber construído empiricamente. Portanto, desse modo, o conhecimento científico deve se formar reformulando sempre em sua principal obra para a formação do pensamento científico. Bachelard faz recurso fenomenologicamente à psicanálise do conhecimento objetivo. Sendo profundamente influenciado pela psicologia de Jung, é fundamental purificar a razão das ilusões, dos mitos e até dos processos de sínteses equivocados a respeito do desenvolvimento das ciências, como acontece a evolução do conhecimento científico desenvolvido por Bachelard no século XX. A ciência estava profundamente condicionada sobre duas principais ideologias. De um lado, a teoria da relatividade formulada por Einstein. de um lado, o determinismo. É nesse contexto que Bachelard construiu o seu conceito de corte epistemológico, o que significa dizer que a ciência não progride de forma linear, contínua, como sempre é entendido pela epistemologia conservadora. Para Bachelard, o pensamento científico vai formulando-se por grandes rupturas com as determinações anteriores, tidas antes como científicas e percebidas a posterior como ilusões. As superações realizam pelos cortes epistemológicos, que na prática significa a substituição dos paradigmas. portanto, acontecem com as mudanças fundamentadas em novos contextos culturais historicamente, sendo desse modo indispensáveis as mudanças, tanto dos métodos como dos conceitos, com efeitos significando, segundo Bachelard, o conhecimento na prática evolui definindo contrário à sua anterioridade. Sendo assim, a evolução da ciência se faz por meio da constante recolocação, com efeito das teorias até então aceitas. Para Bachelard, só existe um modo de fazer a ciência, que é avançar na sua construção, na permanente destruição da ciência já elaborada, o que determina de alguma forma coerente a alterar a natureza do que já foi construído. O saber é destruir o que no passado, de certo modo, já foi tido como certo. A ciência não pode prender-se exatamente na constituição do seu tempo histórico. Portanto, substancialmente, a natureza da alteração, na perspectiva de buscar o que, de algum modo, está objetivamente mais certo, ou mesmo na superação radical da anterioridade. Exemplo clássico, o que aconteceu em sua radicalidade, a destruição do sistema protolomarco, a velha física aristotélica, em benefício da teoria heliocêntrica copernicana. Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos. Maravil yes. Vamos lá.